Que venha o ano novo com mais saúde, mais alegria, mais amor e mais economia na Rede Economia! Ovos brancos R$ 3,98, alho R$ 15,98, melão amarelo R$ 2,98, mangatome R$ 2,49, pêssego R$ 3,59, ameixa R$ 4,98, melancia R$ 1,98, limão taite R$ 2,98, banana prata R$ 3,98. Rede Economia!